Bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda, mais um caso aqui de intolerância religiosa. Homem critica a escultura da mãe Estela de Oxose em um vídeo e o Ministério Público já está ali apurando as denúncias de intolerância religiosa, onde ele dizia que Deus está virado com a escultura em honra à mãe Estela de Oxose. O Ministério Público da Bahia informou nesta quarta-feira que instaurou um procedimento para apurar denúncias de intolerância religiosa contra um homem que apareceu em um vídeo criticando a instalação em Salvador, a escultura do orixá Oxose e da mãe Estela, uma das principais elorixás do país, que morreu em dezembro de 2018. A escultura instalada no início da avenida Mãe Estela de Oxose via que liga a avenida Paralela à orla do bairro de Estela Maris. Foi inaugurada na terça-feira, dia 9, a obra do escritor Tati Moreno é uma homenagem à memória da mãe de santo, mulher, escritora, sacerdotisa, conhecedora dos cursos de tradição e do candomblé. O vídeo foi postado no Facebook terça-feira por um homem apresentado como Diogo Nobre. Em outras postagens, na mesma rede social, ele aparece pregando em igrejas evangélicas e dentro de um coletivo. Vou deixar vocês com um pedacinho da parte pesada em que ele fala as coisas pesadas que afringem a nossa religião. E parabéns aí ao Ministério Público por estar garantindo o nosso direito religioso, mas infelizmente é mais um caso de intolerância religiosa, mais um ataque à nossa fé. Não podemos deixar passar despercebido, temos sim que divulgar esses vídeos, essas informações, para garantirmos o nosso direito de exercer a nossa cidadania dentro da nossa religiosidade. Continuem conosco aqui no canal Amantes da Quimbanda. Fiquei agora com um pedacinho do trecho do que esse moço diz a respeito da escultura. Bom dia, queridos. Eu acabei de passar aqui na avenida, qual foi denominada como Maria Estela. Fica aqui perto da estrada do aeroporto. Queridos, quando eu passei por aqui, eu consegui contemplar o que eles estavam levantando. Consegue contemplar? Estavam aqui, algumas pessoas aqui, referente à prefeitura, e eles edificaram essa imagem. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia diz assim, E a mim clamaram, Deus meu, Israel, nós te conhecemos, Israel os rejetou bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prática e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Queridos, livro de Oseias. Deus fez com que o profeta Oseias profetizasse ao povo de Israel, antes do povo ser destruído. Deus queria que o povo saísse da sua idolatria. Deus queria que o povo mudasse o seu comportamento, mas só que o povo resolveu edificar estátuas de ouro e de prata. Salmo 115, a Bíblia Sagrada diz que Torne-se semelhante a eles, todos que assim o fazem. A Bíblia diz que aqueles que adoram a imagem, tem olhos mais no ver, tem boca mais no fala, e tem ouvido mais no ouro. A Bíblia diz que aqueles que assim o adoram, se tornam semelhante a eles. Existe uma entidade, uma potestade, chamada de Tranca Rua. E o Senhor ministrou ao meu coração que aqui foram feitos sacrifícios para travar o caminho das pessoas. Mas só que a Bíblia aqui, ela é enfática em dizer que torne-se semelhante a eles, todos aqueles que o fazem. Deus aqui, ele usa o profeta Oseias no capítulo 8 para dizer que o povo se voltasse para ele, porque o castigo já estava próximo. Deus estava dando tempo para que o povo mudasse a sua atitude, para que o povo fugisse da idolatria. Eu estou aqui profetizando que em nome de Jesus, todo o acidente, todas as amarras do adversário, estão sendo quebradas aqui nesse dia. E eu acredito que Deus está procurando uma igreja para se levantar. Deus está procurando uma igreja para se levantar e proclamar a verdade na terra. Deus está irado, queridos. Eu estava buscando a presença de Deus e eu consegui sentir a ira de Deus. Deus estava dizendo, eu vou balançar a cidade de Salvador. Eu vou balançar, aleluia, as lideranças de Salvador. Eu vou sacudir as lideranças de Salvador. Sabe por que, queridos? A Bíblia vai dizer assim, que enquanto Israel estava pecando, eles diziam, ó Senhor, nós te conhecemos. Eles viviam como se eles quisessem servir a Deus, como se eles quisessem adorar a Deus, mas só que eles rejeitavam a justiça de Deus. Queridos, para encerrar, livro de Isaías 43, versículo 13, assim diz a Bíblia Sagrada, Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá, queridos? A ira de Deus já está sobre a terra. Deus está esperando mudança e transformação do seu povo. Deus está procurando o povo unido. É tempo da igreja se unir. Enquanto a briga, a contenda, a divisão, entra no meio da igreja, o diabo, o reino das trevas, faça espaço para ir para a igreja. Não pode fazer nada. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Eu creio que o sangue de Jesus está sendo derramado por essa região e que todo o laço de morte vinha a ser quebrado e que a igreja vinha a fazer o índio e proclamar o reino do céu e que a vida de Jesus está próxima. Deus abençoe a vida de Jesus.